Olá, pessoal da Oncologia Brasil e Abrale. Eu sou Rodrigo Calado, professor de hematologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui que nós acabamos de ter uma sessão a respeito de o tratamento de pacientes com falências medulares hereditárias e eu falei a respeito dos tratamentos além do transplante. É uma sessão muito importante porque envolve pacientes com falência da medula óssea, anemia plástica ou citopenias específicas, diminuição da série vermelha ou da série branca, como da neutropenia congênita, sobre novos tratamentos que estão surgindo para esses pacientes que não dependem do transplante. Esse é um assunto também que é muito importante para aqueles que lidam com a hematologia, onco-hematologia, porque são pacientes que têm uma chance muito maior de desenvolver mielodisplasia e leucemia mieloide aguda, como por exemplo os pacientes com anemia de fancone, os pacientes com esterotose congênita, outras telomeropatias. Da mesma forma, pacientes com neutropenia congênita têm um risco bastante elevado de evoluir para leucemia mieloide aguda e nós discutimos a respeito de formas de prevenir essa evolução e tratar de forma mais eficaz a recuperação hematopoética nesses pacientes.